A tua fala tem feitiço? De Palmyra Vanderlei. Fala, fala baixinho assim, assim, que ninguém ouça aquilo que é pra mim. Fala, que a tua fala tem quebranto, diz além do que deves, e eu desejo ainda mais, pois ninguém como tu sabe dizer com encanto as palavras de amor mais triviais. Fala, que a tua fala tem um que da raiz, da tua alma machucada a chorar, nenhuma outra no mundo diz o que ela diz, quando quer agradar. Fala, o que tua fala acarinhando, desperta em mim estranho sentimento, lembra um sino de ouro badalando na torre branca do meu pensamento. Fala, que a tua fala tem mistérios que eu não desejo nunca descobrir. Seja talvez por isto o meu elevo, e eu não me canso nunca de te ouvir. Fala, que a tua voz velada e quente, dentro da noite que a frieza e rissa, tenha arrepios de pluma do oriente e um calor voluptuoso de peliça. Fala, que a tua fala, minha carinha, tem forma e cor, se move no ar, tateia, parece uma asa tonta de andorinha, pousa nos meus sentidos, me estonteia. Fala, que a tua fala tem feitiço, tento fugir-lhe ao sortilégio em vão, põe tonturas de morte na minha alma, desassossego no meu coração. www.poeteiro.com